E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fileto Tá e sejam todos muito bem-vindos a mais vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, gente, como vocês estão vendo aí na tela, eu vim aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de como ter um canal organizado. Onde eu vou estar dando várias dicas e mostrando configurações bem importantes para o seu canal e os seus vídeos ficarem cada vez mais profissionais. Então se você já se interessou pelo tema do vídeo de hoje, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Porque é dessa forma que eu vou saber que vocês gostam do meu conteúdo e querem continuar vendo mais vídeos como esses, pessoal. E também se inscreva porque a gente está rumo aos 3 mil inscritos. Muito obrigada pelo carinho. E lembre de ativar o sininho das notificações, porque todo vídeo novo que eu for postar por aqui, você vai estar sendo notificado pelo YouTube e seu primeiro ao a receber. Então lembre de ativar o sininho aí que sai do lado do botão de se inscreva-se. E esse vídeo foi a pedido de uma inscrita. O pedido vai estar aí na tela pra vocês, mas agora sem mais enrolação e bora pro vídeo. Eu já mencionei em vários vídeos do canal falando sobre a importância de você ter um canal organizado. Porque é dessa forma que você vai chamar a atenção do seu público-alvo. Então pra vocês entenderem melhor sobre o assunto, vou estar entrando no meu YouTube estúdio e mostrar detalhe por detalhe pra vocês entenderem como funciona e como ter um canal bem organizado em 2021. Além de eu estar mostrando configurações importantes. Então bora lá! Então gente, eu tô aqui agora no computador, porque eu vou estar mostrando pra vocês como personalizar no computador. Porém, vocês vão estar fazendo o mesmo aqui os procedimentos. Só que pelo dispositivo que vocês vão estar utilizando, se for no celular, é só ir no navegador do Google Chrome e no YouTube.com. Escreva lá na barra de pesquisa e na versão para computador que você vai estar conseguindo fazer tudo que eu for mostrar aqui na tela pra vocês, ok? Então aqui tá a página do meu canal e vocês vão vir aqui em personalizar o canal. Aí você vai clicar e vai esperar carregar. Que ele vai ir direto para a parte de personalização do seu canal. No meu caso já tá aqui, ó, personalização do canal. Então vamos começar aqui, gente. Tem três opções, Laute, Branding. Eu acho que não é assim que pronuncia. Porém, é essa segunda opção aqui. Informações básicas. Então eu vou estar falando um por um e aí vocês vão estar me acompanhando. Então, gente, essa primeira opção aqui de Laute, nós temos aqui vídeos do momento. Essa primeira opção aqui, ó, trailer do canal para não inscritos, é um vídeo que aquela pessoa que ainda não é inscrita no seu canal vai estar aparecido lá na parte recomendada, sabe, pessoal? Tipo, pra você clicar no vídeo, pra você conhecer. Pode ser um vídeo você se apresentando. Ou um vídeo qualquer mesmo pra pessoa clicar e ver se gosta do seu canal ou não. No meu caso eu deixo esse aqui, ó. Como fazer eu deixo mesmo nos dois. E aqui vídeos em destaque para os inscritos. É esse vídeo que fica aqui, pessoal. Aí você vem selecionar o vídeo que você mais gosta. Pode ser o vídeo mais famoso. Você escolhe o vídeo que você preferir pra você colocar aqui trailer do canal não inscritos, para não inscritos e para os inscritos que já estão inscritos no seu canal. Você também não precisa colocar pra retirar essa linha aqui nesses três pontinhos aqui e remover vídeo que não vai estar lá. E pra alterar, colocar um oi pro vídeo, clica aqui também e vem em alterar vídeo que aí você seleciona o vídeo aí do seu canal que você quer colocar aí pros seus não inscritos e para o pessoal que já é inscrito no seu canal. Bom, abaixando aqui um pouquinho, pessoal, temos aqui sessões em destaque pra você personalizar o layout da página inicial do seu canal. Aqui no meu caso eu deixo a playlist de tutoriais, a playlist de lives e aqui os meus canais em destaque. Aqui eu deixo os meus outros canais e aqui as minhas parcerias, gente. Então, como vocês podem ver aqui na página do meu canal, o quanto que estiver vendo pelo PC ou pelo celular, consegue vir aqui. Aqui tá os tutoriais, aqui embaixo as lives e aqui os canais em destaque, gente. Então, aqui é bem legal pra você tá personalizando e deixar o seu canal muito mais organizado. E você também consegue colocar mais opções pra vir aqui, é só pra você colocar, vem aqui nessa opção adicionar a sessão. Aí você consegue colocar os envios, envios famosos, que são os vídeos mais famosos, curtidos do seu canal. Vídeos curtos, ao vivo agora, as playlists e canais em destaque. Aí você escolhe certinho o que você quer colocar aqui pra decorar no layout do seu canal. Bom, agora vindo aqui pra essa opção aqui, ó, depois de layout, é onde vai ficar a página pra você decorar o seu canal. A primeira aqui é a foto de perfil, que no caso é essa fotinha aqui. Aí você pode estar seguindo aqui as informações que o YouTube deixa aqui certinho. Aqui é a imagem do banner, né, que é o meu banner aqui. Você seleciona, que eu já ensinei aqui no canal como que faz banner. Então, eu vou tá deixando aqui nos cards uma opção de banner que eu já ensinei aqui no canal. Porém, você pode estar dando uma página aqui no canal em vídeos, olha só. Que eu já ensinei vários estilos de banner. Por exemplo, eu já ensinei aqui, ó, cadê? Esse estilo aqui. Eu já ensinei o estilo de rosto também. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esse estilo aqui. Tem vários estilos e você escolhe aí no canal o que você quer aprender que combine com o seu conteúdo, ok? Mas eu vou tá deixando aqui nos cards se você quiser aprender. E aqui em marca d'água do vídeo, é a marca d'água pessoal que será exibida no canto inferior direito do player do vídeo. O que quer dizer? Quando você seleciona um vídeo, pessoal, deixa eu ver se aqui vai. Eu acho que não, mas aqui, ó, tá vendo aqui? Quem tá assistindo no computador, consegue clicar aqui e ir direto pra página do seu canal. E também se inscrever aqui direto, pessoal. Então, isso aí é bem legal. Você pode estar escolhendo qualquer marca d'água aí do seu canal, a mesma da foto de perfil. E aqui tem o tempo de exibição. Se é no final do vídeo, que a marca d'água vai tá aparecendo lá pro final. O tempo de início personalizado, você vai tá ajeitando aí o tempo que você quer que a marca d'água fica aparecendo. E todo vídeo. Eu deixo todo vídeo porque eu acho que fica melhor. E qualquer pessoa que tiver clicado no tal lugar aqui do vídeo, consegue ver a marca d'água e se inscrever e ir direto pro canal. Bom, e vindo aqui em informações básicas, nós temos aqui algumas informações, gente. Aqui é o nome e o descrição do canal. Aqui é o nome, né, do seu canal, Tata Games Oficial. Aqui é a sua descrição, que no caso é o seu sobre, gente. Essa parte aqui, pessoal. Aí você pode estar colocando algumas informações. Por exemplo, aqui eu coloquei um ri galera, tudo bem. Aqui eu falei meu objetivo aqui no YouTube. Falei um pouquinho de mim. E os vídeos novos que tem aqui no canal. Você também pode estar adicionando um idioma, ok, gente? Um idioma pra tradução. Por exemplo, se aqui tivesse pessoal em inglês, colocasse aqui em inglês. A pessoa que for brasileira, gente, já consegue mudar a tradução pra saber o que que tá escrito, pra saber o que que está escrito aqui no meu sobre. Vindo aqui no URL do seu canal, é o endereço da web padrão, gente. Tipo, onde a pessoa vai estar copiando o link do seu canal pra poder compartilhar com tal pessoa. Você também pode estar personalizando um URL para o seu canal. É só vir aqui, ó. Define um URL personalizado para o seu canal. Que você consegue escrever certinho, como você quer. Aqui em link, gente, são os links citados. Que vai estar aparecido lá no seu banner, gente. Que são esses links aqui, ó. No canto inferior daqui do seu banner, gente. Então, aqui eu deixo aqui o meu Instagram, o TikTok, o meu perfil do Roblox e o meu grupo do Roblox também. Você pode estar adicionando, se eu não me engano, até cinco links, gente. Aí você vai, pega o link, cola aqui e aí você salva. E aqui embaixo são os links no banner. Quantos links que vai estar aparecendo aqui no canto inferior do seu banner? Eu deixo os meus dois primeiros links, que no caso eu deixo o do Instagram e o do TikTok. Mas você pode estar deixando até os seus primeiros cinco links, que são todos que você colocou. E aqui em dados de contato, se você quiser falar de negócios, seu canal é mais assim, é de negócios. Quer falar um pouco mais sobre. Você pode estar deixando aqui o e-mail, o endereço de e-mail. Para a pessoa estar entrando diretamente com você pelo e-mail. Agora, gente, vamos vir aqui em configurações. Você vai clicar nessa opção e vai ter aqui, ó. Vai em canal, espera carregar. E aqui vai ter todas as suas opções aqui, gente. Que aqui é informações básicas, é o país de residência. Que é o país onde você mora, né, gente? No caso aqui é o Brasil. As palavras-chave, gente. Que são as palavras-chave que o pessoal mais pesquisa, que aparece no seu canal. Bom, gente, agora aqui em configurações avançadas, é onde você vai estar definindo se o seu canal é qual tipo de conteúdo. Se é pra criança, se não é. Então, se você colocar que o conteúdo é para crianças, o que que acontece? O seu vídeo, ele não vai estar deixando nenhuma pessoa comentar. Porque se o seu conteúdo é pra crianças, é pra não ter nenhum risco de no comentário ter algum comentário maldoso, algo do tipo. Então, se você considera o seu canal para crianças, você pode estar deixando nessa opção para não ter nenhum desse risco de comentários maldosos e etc. Eu deixo nessa opção aqui, porque aí os comentários ficam ativos e aí eu consigo, gente, selecionar se eu quero remover, adicionar um comentário. Aí eu sempre tô olhando, gente. Então, por isso que eu deixo essa opção. Porém, sim, meu conteúdo é de criança. Qualquer criança que quer crescer aqui na plataforma pode vir no meu canal, pode assistir, pode comentar. A maioria do meu público é criança, gente. Então, eu deixo só nessa opção aqui para o pessoal conseguir comentar, fazer alguma dúvida. Aí você olha certinho. Bom, gente, aqui em padrão de envio, nós temos aqui as informações básicas e configurações avançadas. Em informações básicas, onde você vai estar colocando aqui o título. Esse título vai estar aparecendo em todos os seus vídeos. Porém, eu não coloco aqui, porque eu faço sempre um conteúdo diferente. Não é o mesmo conteúdo. Então, eu coloco o meu título na hora que eu estou arrumando ele lá no YouTube Studio, no celular. Mas aí vocês podem estar colocando aqui também, se vocês querem o mesmo título para todos os seus vídeos. E o mesmo aqui na descrição, gente. A descrição aqui é interessante você colocar, para você não ter que colocar toda hora a descrição e ter o risco de perder. Aí você copia lá a descrição e coloca aqui nessa opção de descrição aqui, que já vai direto para os seus vídeos. Aqui abaixo, a gente tem a visibilidade, que você pode se deixar se você quer público, privado ou não listado. E aqui abaixo, são as suas tags, que são as palavras-chave que o pessoal procura que encontre o seu canal. Já nessa parte aqui, gente, configurações avançadas, é onde você vai estar arrumando o seu canal, gente. Sobre aqui a categoria do seu vídeo, se é de filme, animação, se é de jogos. O meu aqui é instruções e estilo, né? Que no caso é tutoriais. Mas aí você vai estar colocando de acordo com o seu canal. E nessa opção aqui de comunidade, é onde você pode estar arrumando quem pode olhar o seu canal, quem vai ser o moderador. Essa opção aqui de comunidade, eu recomendo você fazer junto ao seu responsável, ok? No meu caso, aqui na comunidade, eu fiz aqui junto com os meus responsáveis, com o meu pai e com a minha mãe. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Porque é dessa forma que eu vou saber que vocês gostam do meu conteúdo e que vocês querem ver mais tipos de vídeos desse aqui no nosso canal. Então, gente, também o pedido desse vídeo foi sugerido por uma inscrita. O pedido vai estar aí na tela pra vocês. Mas agora a Tatá já vai, um super beijo e fui! Tchau, gente!